Batalha do Galo, fala alto minha gang, o que cês querem ver? Quero ver matar ele! Tipo seguindo agora, cês sabem, né, mano, que é na trajetória, cada detalhe na parte viveste, cê sabe que eu sigo aqui sem história, eu ia matar você, seu cupom, sabe, né, mano, que eu sigo além, só que eu vou te matar também nas ideias, por que eu não te mato, mas tu não tem, mano, que não tem? Você é muito fraco, eu não demonstro tudo, pode vir bater de frente com seu povo que vou te quebrar no conteúdo, acha que é o bom, acha que é o par, só que comigo aqui não se mete, você é português, tem nada em português, não é SR7, não, não é SR7, até porque mano, eu só bem agora, cada detalhe na base pivete, que eu vou rimando e você não desenrola, você é R7, tipo Messi mano, mas não importa mano, eu tô com a fé, só que você me entendeu no pé de direita, fuzil de Pelé, fuzil de Pelé e eu sigo na pé, só que aí você se emociona, só que mano, sua mente tá aí buendo, tá e você não entende nada, mano, calma aqui SBO, eu acho que você tá com a moradona cuidado pra você não se perder, ela não for, que moradona, não é de pó, é sem brincadeira tipo você me trocou na batalha, infelizmente, acaba tua carreira, isso é fada, até que entende a parada, né mano, rimando aqui tranquilão, só que na fita cê sabe que a mão me tá junto do cabelo, também moringão, seu moringão, seu quei muito fraco, manda uma rima em topo de bar, você falou que acabou com a minha carreira, mas quem me pede levantar, ei, responde pra mim, mano, você é muito fraco, não tô muito fraco, eu acho que cê tinha que voltar pra sua casa e treinar, mas eu fumo, eu treino, eu estudo, você levantou, eu rimo com fé, eu vi muito amigo que tava caído e muito morto que tava em pé, você me entende na fita, né mano, até porque mano, você é o Zé, até porque você levantou, infelizmente na sola do pé, eu não me vi, esse zumbi, por isso que eu faço um fim sem cair na bad, igual um nocibo, chamou a cracolândia, é teu louco e dede, ah, cê não sabe de nada, é pra você andar pro Zé, não é zumbi, mas cê tá zumbi, tá louco, tá louco, tá vamos de bola pro Zé, e aí família, cê tá maluco tio, batalha braba mano, vamos pra votação que aqui é só que tu ganha outra apanha, certo? Começou aqui, vamos aqui, que acho que o Portuga, foi mais criativo no primeiro round e faz barulho, Seu mais criativo no primeiro round, faz barulho! 1x0, lado de cá, Portuga. Segundo round, Motti versus Gabi. Segundo round, palmo dava, DJ. DJ Goroque. Late-me. Once you bend the wood! I compete-in-a-rather with Dave colleagues and the Skirmes first! Spank at the middle! This is the one from bottle of band in the Lindvik könnteá sehen. This is the Gowdoke. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Quero ver, quero ver, sangue, e o que vai escorrer? Sangue! Ae, cê dá a ver um código pra breja, tá ligado? Eu faço aqui, eu te mando lá pra igreja Pra ressuscitar seu corpo, cê tá ligado? Porque hoje, meu parceiro, cê tá engemoniado Não tem sonhado, não, finalmente que elega Cuidado com o cão, porque a perna tá aperta É diferente, mano, eu fico os seus cérebros Cuidado com o cão, é ser mordido pelo cérebro Ae, a porta do inferno tá aberta, é descendente Lógico que é um demônio na minha frente Ae, venha pra caralho, vai tomando o seu cão Tá ligado, moleque, daqui cê sai Cê sabe, mano, que eu me assemelho Como que eu sofri com a angéia que quebrou lá o espelho É diferente, mano, o demônio aqui na vida Eu sou o demônio, mano, demônio a sua vida Ae, cê tá ligado, parceiro, cê é esboço Eu quebrei o espelho, cadê o cabifeiro no teu pescoço Ae, então cala a sua boca, esse é o esboço Você é o esboço, eu sou o bravinho, eu sou o buru Cê acha que cê manda bem? Ninguém te bate palma, de furo, capo, mano Demônio rouba a sua alma É diferente, mano, assim que é por um fio Eu roubo a sua alma, vai pra puta, que pariu Ae, cê tá ligado de você nesse estalheiro Rouba a minha mão um caralho, cê mal rouba um isqueiro Ae, então cala a sua boca Cê tá ligado, parceiro, que eu mando aqui Mas cê sabe que foi Como que eu vou roubar a espelho aqui no improvisado Não cê vai roubar a espelho, cê tem um monte de fogo no rato Ae, então cala a sua boca No instante Cê é o Emerson Charmanda Ae, tomando a mala pra vir Uh, 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 uh Ae, 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 ó Ae, Gabi, agora vou te banar De fogo no meu rabo eu te apresento na mangueira Por que apagar, ae O fogo do seu rabo, tá ligado, molequinha que eu cheguei nesse bar Demônio, eu vou falar pra tu Cê é filho que ia botar a própria roupa lá no seu cu Não entendi, foi nada Ae, ae, ae Acho que você é chamadinha disso, é viado Eita, ae, ae Meu Deus do céu Ae, ae, ae Ae, ae, ae Eu não entendi, foi nada Ae, vamos pra votação, vamos pra votação Vão votar na rima, hein Vão votar no que foi mais criativo, né É verdade Começou aqui, vão aqui Quem acha que o Monte foi mais criativo no segundo round e faz barulho? Quem acha que a Gabi foi mais criativa no segundo round e faz barulho? Gabi e Portuga estão na grande final, mano Pagouita com o Monte! Pagouita com o Monte! Tchau Tchau Obrigado.